Olá, meus amores, aqui é a Paola novamente com vocês, né, com mais um vídeo maravilhoso. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem? Tô ótima, né? Com mais um vídeo pra vocês. E aí, como vocês estão? Obrigada vocês que são meus novos inscritos, tá? Se vocês ainda não se inscreveram, se inscreva agora, tá? E você que já é meu inscrito faz tempo, obrigada também, tá? Agradeço a todos aí que estão assistindo meus vídeos, né? E vai ter vídeo pra vocês todos os dias, que às vezes tô sem fazer vídeo, mas agora vai ter vídeo todo dia, tá, gente? Quem quiser comprar foto, comprar, fazer vídeo chamada com a Paola, tá? Quem quiser também comprar vídeo, tem vídeos novos, tá? Tenho vídeo novos aí feitos, tá bom? Com amigos daqui de Ribeirão Preto, tá? É só vocês aí me chamando, tá bom? Pra comprar muitos vídeos aí com a Paola. E tem o Telegram, quem quiser entrar no meu Telegram, tá? Fica lá, paga o valor único, tá? R$29,99, tá, gente? Aí vocês pagam e fica lá, fica direto lá, tá? E obrigado a todos vocês, tá bom, gente? Que estão aí sintonizadinhos, tá? Aqui vai ter vídeo todos os dias, tá bom? Pra vocês, tá bom? E espero que vocês gostem dos meus vídeos, deixem seus comentários, tá? Aqui embaixo no vídeo, tá? Vai ter a descrição, tá? Descrição aqui do WhatsApp, tá? Pra vocês entrarem em contato aí comigo, tá bom? E obrigado a todos, né? Que agora é de madrugada que eu tô fazendo esse vídeo, né? Amanhã cedo eu volto a fazer. E todo dia vai... Tô começando a fazer live agora. A partir de amanhã, todos os dias, às 22 horas, vai ter live aqui na Paola Pimentada pra vocês, tá bom? Um beijinho, tá? Quem quiser comprar vídeo, comprar foto, fazer vídeo chamada, é só me chamar, tá bom, gente? Obrigado a todos, tá? Da Paola Pimentada. Agradeço a todos vocês, tá? Beijão. Tchau, amores. Tchau, amores. Tchau. Tchau, amores. Obrigado.